O que Pisca falou no áudio dele aí mesmo, ele vende do galo e dá a confirmação que é do galo. Esses caras vendem 30 ovos para uma região, 30 para o outro, 30 para o outro, 30 francos para o outro, e é da mesma galinha e do mesmo galo. Antigamente eles conseguiam fazer isso aí, roubar o povo, porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, ninguém ficava sabendo nada. Hoje você liga para os quatro cantos do Brasil, foi filho do galo e da mesma galinha para todo canto do Brasil, 500 filhos, uma galinha com galo. Eu nunca vi galinha que botasse 30 ovos, entendeu? E tirasse 30 frangos. Aí eles vendem 30 frangos da mesma galinha e do mesmo galo. Toma vergonha, esse povo é tudo cachorro e está sendo desmascarado agora através do Pisca. É por isso que eles ficam tentando armar uma coisa e outra para jogar água suja no Pisca, para falar mal do Pisca aí.